E vem chegando aqui o Ferroviário, fez o drible ali, o Edson Carius vai marcar, o golaço, o Edson Carius, gol do Ferroviário! Tem escanteio aqui para o Horizonte, aí a cobre deu escorregada ali o Dodder, mas o Horizonte ainda está circulando, um chute para o gol! Gol do Horizonte! Já passa pela marcação, tenta fazer o lançamento ali buscando o Roda, olha o gol! Gol do Horizonte! Aí a cobrança é feita, o toque de cabeça, a bola vai sobrando na trave, para o gol! Gol do Ferroviário! Gol do Ferroviário! Gol do Ferroviário!